Porque em relação à criação da autoridade climática para coordenar políticas públicas específicas de combate à crise do clima. Esse tema está gerando um racha dentro do governo, uma divisão mesmo, e o presidente Lula vai ter que tomar uma decisão, se realmente quiser criar a autoridade climática. De um lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defende lá no seu ministério que essa instituição seja uma espécie de autarquia vinculada à sua própria pasta, o Ministério do Meio Ambiente. A gente confirmou a informação de que ela defende que a instituição seja, na verdade, como sob o guarda-chuva do MMA. Por outro lado, a presidência do Palácio do Planalto, especialmente a Casa Civil, nós confirmamos a informação que a Casa Civil defende que essa instituição esteja atrelada à presidência da República. E questiona, o ministro Rui Costa questionou numa entrevista ao jornal O Globo, dizendo que é o seguinte, olha, se ficar vinculado a um ministério, seria uma o quê? Um departamento ou realmente uma instituição? Que isso ainda precisa ser discutido. Já Marina Silva defendeu em entrevista também que seja vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Agora, essa confusão, ela vai ter que ser decidida pelo presidente Lula. E isso, a verdade é, essa confusão, essa divisão, ela acontece desde a época da transição do governo, lá em 2022. E aí, diante dessa divisão, o que o governo decidiu? O que o presidente Lula havia decidido na época? Decidiu não decidir. E assim deixou, não criou, não tirou do papel. Agora, com a escalada da crise climática, com as queimadas espalhadas pelo país fora de controle, volta essa ideia de criação da autoridade climática. E aí, agora, parece que vai ter que sim tomar uma decisão e tomar partido nessa confusão.